Bem-vindo ao canal do Estudante do Áudio. O meu nome é Jorge Esteves, produtor musical, estudante de áudio há 35 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio. E dando continuidade ao nosso curso do Kickwalk by BandLab, no módulo de hoje iremos conhecer um procedimento que vai agilizar em muito a sua mixagem, que é o controle dinâmico das peças dentro de um projeto. Você vai conseguir, dessa forma, trabalhar de uma forma bem ágil no equilíbrio dinâmico, que é muito importante durante o período da mixagem e que repercute lá na masterização. Depois que você usar esse grupo de controle de track, você não vai querer outra vida. Mas antes de iniciar o estudo, eu peço a você que deixe o seu like, caso você ache que eu mereça, ou se esse estudo lhe for útil, pois esta é a minha melhor recompensa e demonstra que eu estou no caminho certo desse estudo aqui no canal. E aproveito para deixar minha gratidão a você pela sua paciência e compreensão por essa deficiência que eu tenho na fala. A toda a família do áudio, meu muito obrigado pelo apoio. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e faça parte dessa família. E não perca o estudo postado todas as terças e sexta-feira, acionando esse sininho logo abaixo. E para agilizar, já estou aqui com o BandLab aberto nesse projeto, e nele nós vamos ver o tema de hoje. Como nós sabemos, dentro dos processos da mixagem, logo após a limpeza das peças, onde retiramos todos aqueles ruídos agregados à gravação, nós vamos ali e distribuímos as peças dentro do campo estéreo. E vamos iniciar o outro processo, que é o controle dinâmico das peças dentro do papel de cada instrumento ali no projeto. E nesse controle dinâmico, geralmente, nós começamos pela bateria, porque a bateria é uma peça com muitas peças agrupadas. Assim, para encontrar o equilíbrio entre essas peças, inicialmente nós vimos ela, porque quando conseguimos controlar a diversidade de sons, já ganhamos metade do tempo nessa parte de controle dinâmico. Depois nós vamos para as outras peças, indo logo a seguir para o contrabaixo. Eu vou passar para o console, para que nós possamos visualizar melhor os fates. Então, aqui eu fiz um equilíbrio entre as peças e a bateria. Eu vou aqui apertar o counter do teclado, e vou apertar o solo, só para tocar a bateria. Está aqui. Então, eu alcancei, para mim, aqui estaria ótimo, inicialmente, que depois, quando entra as outras peças, que eu vou realmente saber como a bateria está dentro do contexto geral da mix. Então, eu já acabei aqui. Logicamente, que agora eu tenho que passar para uma outra peça. E, logicamente, nós sempre vamos para o contrabaixo, quando não existem outras peças de percussão. Então, nós chegamos aqui, não é isso? Então, vamos supor agora que aqui na bateria, ela esteja muito baixa aqui na saída final da master. E eu quisesse aumentar, eu já fiz aqui toda a configuração. Se for aumentar um a um, o que aconteceria? Eu ia acabar tirando a configuração que eu fiz anteriormente. Eu teria que subir tudo a uma. Uma das formas é você apertar com o alto do teclado e subir. E subiria, tudo ao mesmo tempo. Mas aí, toda vez, você tem que ficar indo no teclado, apertando. E o que nós vamos ver aqui serve para a bateria como para outras coisas. E vamos, então, nos focar aqui. Então, existe esse processo, que é o grupo de controle de track. Então, este é o ponto, que é a técnica ao qual nós vamos estudar aqui, é primordial. Vamos imaginar que essa bateria está acima do volume final mix de 0,6 dB, quando entram as outras peças. A única opção seria baixar o volume geral da bateria. E como eu disse, se eu fizesse isso peça por peça, eu acabaria desmontando o volume feito. Eu vim aqui peça por peça, como eu disse, e não ia ficar legal. Mas esse procedimento que eu vou falar a partir daqui, vai tornar a coisa mamão com açúcar. E mais para frente, nós vamos ver que poderemos usar isso em todo o contexto da mixagem. Mas vamos nos focar agora na bateria. O procedimento é muito simples. Você vai pegar o cursor, né? Aqui embaixo, se for pelo mouse, ou se for lá na track, vai vir, clicou no primeiro e vem arrastando ele até acabar a bateria, ou o grupo que você quer criar. Então, no caso, eu arrastei aqui, já botei peça da bateria, estão selecionadas. Chego no controle que eu queira, vamos dizer, eu quero o volume, não é isso que eu estou querendo? E boto o cursor do mouse em cima do fade, de qualquer fade aqui, das peças que está selecionada. Cheguei aqui, clico no botão esquerdo e falo que eu quero agrupar. Agrupar para o novo. Então, o que eu vou botar aqui? Bateria, boto volume, bateria. Escolho uma cor, vou botar aqui a cor vermelha. Pronto. Escolhi uma cor e falo OK. E, de novo, aperto OK. Ficou agora um íconezinho aqui vermelho na bateria. E veja o que acontece. Quando eu mexo agora, eu mexo como um todo. Eu mexendo em um, eu mexo todo da mesma maneira. Ele sobe gradualmente dentro do mesmo valor que estava antes. Então, agora fica fácil eu chegar aqui. Vê que está lá, gripando. Eu chego. Beleza? E, assim, eu agrupei. E esse procedimento, é bom que saiba que ele não serve só para os fades de volume. Serve para o panorama. Qualquer botão aqui de gravação, monitoração, você pode fazer um grupo. Você sole todo aquele grupo solo. Vamos botar aqui a bateria. Então, eu chego, seleciono as peças que eu quero. Eu quero todo esse grupo de bateria. Selecionei aqui embaixo. Chego aqui, quero solar. Então, eu quero criar o quê? Um grupo. Quero criar um novo grupo. Nesse novo grupo, vai chamar o quê? Solo, bateria. E aperto, escolho uma cor. Vou botar a cor aqui amarela. Vou apertar OK. Aperto OK. E veja que agora, quando eu aperto solo, eu solo todas elas. Aperto, só apertar qualquer um, eu aperto todos que estão naquele grupo. Se eu mexo no fade de um, eu mexo em todos da mesma forma. Tudo sobe da mesma forma. E eu poderia fazer no mute, criar aqui no mute, na gravação, para gravar. Principalmente, para a gravação é interessante, que você aperta um, já arma para gravar geral, de uma vez só. Aquele grupo que está ali. Então, vimos essa primeira parte, vamos nos aprofundar mais nesse procedimento. Mas uma coisa que eu tenho que dizer, que esse processo não é só para os fades de volume. Você pode usar aqui no Spectre, em qualquer botão. Você chega aqui, e agrupa vários botões. Serve para você usar na track, em qualquer lugar. Voltando lá para o console. Aqui, você pode fazer nos botões solo, no botão mute, de gravação, monitoração, send. Aqui, se você quer aumentar, fazer um grupo. Você cria em cima daquele grupo que está selecionado. Então, eu vou fazer aqui de um, para que vocês possam entender. Por exemplo, o botão solo, eu já aqui, vou tirar. Vou pegar aqui, arrastar os botões que eu quero agrupar, que sole, naquele momento. Chega em cima do botão que eu quero agrupar. Falo que eu quero agrupar um novo. Boto solo, bateria, aperto OK, escolho uma cor. Vou escolher a cor aqui, essa daqui, OK. Aperto OK. E veja que agora, ó, quando eu aperto, eu tenho dois controles. Um, da bateria, inciso volume. E poderia fazer aqui, com qualquer botão que exista aqui dentro desse agrupamento. Entendeu? A coisa começa a ficar melhor. Então, vamos em frente. Mas, dentro desse procedimento de agrupamento, eu devo dizer que você tem que estar atento. Por exemplo, eu vou agrupar esses dois pads aqui, string. Eu vou agrupar os dois. Então, eu vou agrupar o botão, por exemplo, solo. Se um já tiver solado, o que vai acontecer? Quando eu pegar os dois aqui e selecionar que eu quero agrupar esses dois. Quando eu apertar um para solar, o outro vai fazer o quê? Solar. Por quê? Ele faz o oposto, já que ele já está solado. Quando você aperta o outro, que ele está agrupado, esse aqui está desabilitado, ele vai habilitar. Então, quer ver? Eu vou agrupar o botão solo desses dois aqui. Então, eu vou agrupar. Vou botar um novo. Vou botar aqui pad. Pad solo. E vou escolher uma cor aqui. Pronto. OK. OK. Veja que quando eu apertar aqui o solo desse, esse aqui vai solar. Eu vou desabilitar. Olha lá. O outro solou. Então, para que eu conseguisse agora editar, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que chegar em cima desse aqui, remover ele do grupo, voltar nele de solar. Aí sim, venho agrupar ele e já existe o grupo, que é o quê? Pé de solo. E ele agora faz parte. Olha lá. Os dois juntos, certo? Negócio de retirar e excluir grupo, eu vou falar mais à frente. Mas já dei aqui já um toque, uma dica. Então, você presta atenção a isso, que às vezes você deixa habilitado um e quando você fizer, caramba, por que eu aperto aqui solo aquele grupo, mas um não habilita? Porque ele já estava habilitado e ele vai fazer, lógico, que o contrário, certo? Então, creio que já entendemos já esse ponto. Mas a coisa não para por aqui. E você pode personalizar a configuração do grupo de controle, vindo até um fade que você quer ou queira personalizar aquele grupo, vou chegar aqui e vai escolher gerenciador de grupo e vai abrir essa janela. Então, eu cliquei em cima, ele falou que é volume da bateria. Veja que aqui dentro, os outros que eu fiz, está lá, solo de bateria e pé de solo. Então, eu quero mexer com o grupo de volume, esse grupo aqui. Então, ele aqui, você escolhe nessa aba qual é o grupo que você quer editar. No caso, é o volume bateria mesmo, senão eu poderia escolher solo da bateria. Agora ele vai para o solo da bateria, mas eu quero volume da bateria. Aqui embaixo tem que é ganho, é volume, esse grupo, ele é formado para mexer no volume. As pistas que estão envolvidas de 1 a 9, pode ver que é de 1 a 9 realmente. E o valor final, está vendo, de cada uma, se eu subir aqui até em cima o valor final, que ele vai chegar a isso, mas nós podemos mudar. Por que valor final? Esse aqui chega em 127, porque esse está mais embaixo, mas vê que esse aqui está lá em cima. Então, quando eu subo, eu vou aqui cancelar, quando eu subo aqui, o que acontece? O máximo que eu subo, olha lá, esse aqui como estava lá embaixo, não vai alcançar, porque ele não sobe por igual. Então, por isso, vamos lá de novo, e vamos no gerenciador de grupo, que o volume aqui desse final só chega até 115 de dinâmica, enquanto o outro chega a 127. Beleza? Entendido isso? Muito bom. Então, aqui ele está dizendo o valor inicial de cada um e o valor final. Você pode mudar isso, como? Aqui tem três opções para isso. O valor absoluto é o mais usado, esse é o mais utilizado. A amplitude de movimento de todos os controles vai ser idêntico, está vendo? Tudo é idêntico. Se eu subir aqui, deixa eu cancelar aqui. Se eu subir aqui 1 dB, todos vão subir 1 dB. Entende isso? Então, é absoluto. Se eu subir 10, todos sobem 10. Tudo ao mesmo tempo, na sua posição que esteja aqui. Temos o valor relativo, que é pouco usado. Você vai sempre usar o absoluto. Aqui, no relativo, a amplitude de movimento do grupo não é a mesma, porque você vai fazer uma configuração que é melhor através, se for nesse caso, do atributos. Então, aqui no atributo, você vê que eu tenho o ganho da pista 1, tem o valor 15 e tal. Eu tiro aqui, aqui está dizendo que é para preservar esse ganho, conforme subir aqui o valor inicial. Se aqui subir 2, aqui vai subir 2, 2, 2, todo mundo vai subir 2. Mas eu posso chegar e falar que não. E vou atribuir, por isso que eu falo atributo, eu vou atribuir um valor. Então, esse primeiro está em 15. Eu posso falar que o valor inicial dele aqui, onde começa para subir ou descer, onde ele vai ficar parado, eu posso chegar aqui e falar, não, eu quero que ele comece em 20. E termine em 127, certo? E apertaria aqui, ok. Vou passar para outro. Olha lá. Vê que agora o valor inicial lá ficou 20, aqui 127. Então, passei para outro. E posso vir configurando os valores que eu quero de máximo e mínimo aqui, até o mínimo e o máximo, o valor inicial e o valor final lá em cima, através desses atributos. Simples assim. E a mesma coisa, eu vou apertar ok aqui e ver que agora estaria dentro dos valores que eu atribuí. Vou chegar lá de novo no gerenciador de grupo, vou tirar de tributo e vou botar em absoluto. Vou dizer que não, eu quero que ele preserve os valores de acordo com o que estão. Suba, assim, igual está aqui. Um vai ficar mais, outro menos quando chegar no final. Vamos lá para o solo, para ficar bem entendido dos dois. Então, o valor inicial aqui do solo é 1, porque aqui está falando de botão. E zero, zero é desligado, todos os dois estão 1, mas eu poderia inverter. Chegava aqui, em atributo, invertia. Falava que o valor aqui, desse daqui, final, seria o quê? O valor inicial seria 1, inverteria e zero. Ou seja, apertaria aqui e mandava trocar. Olha lá, ele agora trocou para mim. Quando 1, eu vou apertar aqui, quando habilito 1, o outro desabilita. Então, olha bem, está vendo? Olha lá, quando habilito 1, o outro desabilita. Porque eu fui lá no gerenciador e mandei trocar. Viu como é simples? Eu não quero trocar, falo que quero deixar igual. Agora estão iguais. Aperto OK e já está feita a manobra. Quando eu apertar agora aqui no pad, ver que vai ligar os dois ou desligar os dois ao mesmo tempo. E isso serve para tudo, essa inversão de valor. É que, por exemplo, eu posso chegar aqui, selecionar esses dois aqui. Falo que eu quero o gerenciador de grupo, volume de bateria, já que eu selecionei em cima do volume. Escolho a pista 8 e falo que a pista 8 eu quero trocar. Ele começa lá em cima e depois já baixa para cá. Falo ao final. Quando eu fizer, vai ser o inverso. Quando eu acelerar aqui, apertar tudo, olha lá. Ele faz o inverso dos outros. Ele vai ao inverso. Você agora, quando sobe um, abaixa o outro. Beleza? Vou gerenciador de grupo. Vou naquele que eu troquei. Foi qual? Foi o 8, né? Eu acho. Foi aqui e trocar. Pronto. Vou deixar como absoluto. Vou falar que eu ganhei o mesmo para todos e ok. Pronto. Agora sim, ele está normal. Agora vamos à exclusão de grupo. Vamos dizer que eu não queira que essa peça aqui faça parte desse grupo. Vou em cima dela, clico e falo que eu quero remover ele do grupo. Eu removi. Vê que agora eu mexo nos outros e ele não mexe. Se eu quiser botar ele no grupo de novo, vou agrupar, vou lá no grupo que eu quero que ele faça parte. No caso, é volume. E agora, ele voltou a fazer parte daquele grupo. Eu posso chegar aqui, selecionar aqui todos os grupos e limpar. Não quero mais que exista esse grupo. Eu quero remover. Limpar o grupo. Limpei. Não existe mais grupo. Está vendo? Agora cada um independente. Vou selecionar todos e vou falar que quero agrupar de novo no volume bateria. E ele volta a fazer parte do volume a bateria. Se eu tiver que fazer qualquer ajuste, não, mas aqui eu quero fazer um ajuste nesse, mas ele está preso. O que eu faço? Aperto o CTL do teclado, clico em cima e mexo só nele. Soltei o CTL, ele volta a fazer parte do grupo. Está vendo? Então, eu vou apertar de novo o CTL, clico em cima do botão que eu quero mexer, subo até lá em cima e solto. Vê que quando agora eu abaixar ele, eu abaixo todos os outros. Está vendo? Ah, quero reconfigurar de novo o CTL. Clico em cima, volto ao ponto que eu quero, solto tudo. Ele já faz parte do grupo. Uma forma de ver como é simples você fazer pequenos ajustes. Melhor do que ficar solando, dissolando, mexe em um, mexe em outro. Se eu tiver que baixar ou diminuir, fica fácil. E vamos falar sobre baixar e diminuir do resto das peças para que nós possamos terminar, que esse estudo já está muito longo e muitos reclamam. Então, para terminar, eu vou dar aqui uma dica. Esse processo, você pode usar ele de diversas maneiras. E principalmente, fazendo uma mixagem extena. O que quer dizer isso? Você, na mixagem extena, você cria boost, tem aquela faxina toda. Aqui não. Você cria grupo de bateria, pega os instrumentos base que compõem aquela parte de base da música, agrupa eles, pega os back, agrupa o back, pega o vocal sozinho, aí não vai mexer, e faz o que? Fica mais fácil. Por exemplo, a bateria está muito alta em relação à base. Você chega, aumenta toda a base. Ou, por exemplo, posso trazer agrupamento de violões, grupo de violões. Pô, os violões aqui estão mais baixos, então eu quero aumentar. Aumenta o violão em relação aos outros instrumentos que compõem ali a mix. Então, fica fácil você fazer isso de forma criativa. No seu dia a dia, você vai criando. É tipo uma semi-mixagem extena, por assim dizer que não é, mas vamos supor, vamos dizer que seja. Então, você vai dividindo por grupo, como eu dividi aqui, grupo de bateria, grupo de violões. Depois faz um grupo de base, de instrumentos base. E assim você vai criando a sua mixagem de forma tranquila. Isso também é tanto com a send, como com qualquer parte que você vai mexer mais. Bom, eu poderia aprofundar mais no tema, mas o que foi visto até aqui é a forma mais usual aí do seu dia a dia. Então, não quero que muitos reclamem, então vou agradecer aqui pela sua presença. Se o estudo ali lhe acrescentou alguma coisa a mais, deixe aí o seu like, meu irmão. Foto de sucesso nas suas produções. Um abraço, meu irmão. Um abraço, minha irmã. E lhe aguardo aqui para o próximo módulo, Querendo Deus. Um abraço, meu irmão.